O setor do turismo registrou uma diminuição de movimentação de hóspedes nas hoteleiras e dormidas em Cabo Verde em 2021 face ao ano anterior, segundo dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística. Em 2021, a hotelaria registrou mais de 169 mil hóspedes, correspondendo a uma diminuição de 18,4% face ao ano de 2020, enquanto no mesmo período as dormidas diminuíram 27,1%. O Reino Unido foi o principal país de proveniência de turistas que permaneceram mais tempo em Cabo Verde, com uma estadia média de 8,5 noites. O Sal foi a ilha mais procurada pelos turistas, representando cerca de 45,1% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros, segundo o INEM. De acordo com a mesma fonte, em todos os trimestres de 2021, verificou-se acréscimos significativos nos hóspedes e nas dormidas face ao ano de 2020, exceto no primeiro, que se verificou um decréscimo de 93,5% e 97,4% respectivamente. O maior acolhimento registrou-se no quarto trimestre, 87.751 hóspedes.